É com muita satisfação que venho aqui. Dar os parabéns a esse jovem Ederson, que eu tive a oportunidade, sempre falo aqui nessa Casa de Leis, eu vendendo produto de limpeza, e ele indo para a escola, no Jardim Rochidale, e me pedia um real, e eu sempre dava um real para ele para a escola, e, ao mesmo tempo também, aquelas canetas promocionais de autopeças, de escolas, de várias canetas que eu ganhava, dos comércios, onde passava vendendo produto de limpeza, e ele falou, me dá uma dessa daí, e eu dava. Então você vê que coisa linda ver um menino do Lago Azul, Jardim Rochidale, chegar o melhor goleiro do mundo.